Tudo bom, pessoal? Vamos aqui nesse vídeo falar sobre os implantes hormonais. Hoje em dia tem se popularizado muito o uso dessa metodologia de tratamento entre os pacientes, mas muitos têm muitas dúvidas, até colegas médicos se perguntam qual é a aplicabilidade, pode mesmo utilizar, houve todo um alvoroço em torno do chip da beleza, que se chama, que é o implante de gestrinona, e aí muitos médicos e pacientes ficaram muito receosos com dúvidas, questionamentos sobre se essa terapia é realmente segura, quando que ela é de fato indicada, quais são os riscos e os benefícios. Se você também tem esses questionamentos, segue comigo nesse vídeo até o final que eu vou te responder. Os implantes hormonais são a metodologia de tratamento onde você coloca um pellet, um pequeno implante na região da derme profunda, na gordurinha, em geral em mulheres nas nádegas e em homens nos flancos, a região de trás das costas, bem profundo, de forma que não se consegue palpar esses implantes quando você está tocando a região onde foi colocado. Existem vários implantes hoje em dia no mercado e eu particularmente trabalho com um implante que é inédito, a questão de implante absorvível no Brasil, que é de uma empresa muito renomada nos Estados Unidos, que chegou há pouco tempo no Brasil e que está fazendo bastante sucesso pelos implantes serem absorvíveis. O que é isso? Não há necessidade de depois você retirar esse pellet, esse canudinho de plástico que você colocou com os hormônios. Nesse caso de implante absorvível com o qual eu trabalho, você consegue colocar o implante e aí você não precisa retirar mais. Quem que poderia se beneficiar desse método de tratamento? Como é um uso hormonal, todo paciente que tem indicação de reposição hormonal, ou seja, mulheres na menopausa, tanto a menopausa que acontece na época habitual em torno dos 50 a 51 anos, quanto mulheres com menopausa precoce são beneficiadas dessa possibilidade de tratamento, quanto homens na andropausa, na chamada andropausa, homens que têm testosterona baixa por diversos motivos, se beneficiam com esse tratamento, essa possibilidade de implante para reposição hormonal. Existem outros tratamentos como implante de gestrinona, mas a indicação fica muito específica a cargo dos ginecologistas que usam essa medicação. Nós endocrinologistas acabamos fazendo mais a reposição hormonal da menopausa e a reposição de testosterona em homens com queda dos níveis de testosterona. E quais poderiam ser os riscos desses implantes? O risco de qualquer terapia de reposição hormonal. Quando o paciente está fazendo o uso dessa forma de tratamento, tem que haver um segmento muito de perto com seu médico endocrinologista, que indicou, para avaliar a possibilidade de uma quantidade excessiva de hormônio, efeitos colaterais que podem aparecer, como sangramento vaginal nas mulheres da pós-menopausa, homens, o que a gente chama de aumento dos glóbulos vermelhos no sangue, como policitemia e outros efeitos colaterais, que com um bom segmento bem de perto com seu médico, você não precisa se preocupar porque é um tratamento seguro. E a grande vantagem dos implantes é que você consegue colocar o hormônio e só se preocupar com a nova reposição em torno de seis a oito meses após a colocação do implante. É um procedimento relativamente rápido, feito com anestesia local, a nível ambulatorial, e garante a reposição hormonal nos próximos seis a oito meses, o que é uma opção muito confortável em relação às outras formas de reposição hormonal, que também são boas. No caso de homens, temos as opções de gés, que tem um desconforto que tem que ser passado diariamente, injeções que tem que ser a cada duas semanas e algumas até trimestrais, mas bastante dolorosas, que são injeções no músculo. Então os implantes vêm aí como opção de terapêutica, que deixa a pessoa mais confortável durante seis a oito meses. No caso das mulheres, a gente também tem a opção de reposição hormonal por via oral, que ela não é tão boa quanto essas vias transdérmicas. Existem adesivos e também gés de uso diário e o implante entra como opção com a vantagem de deixar a pessoa sem se preocupar nesse dia a dia com a reposição hormonal. Ela coloca o implante, faz o segmento regular com os exames de acordo com o que o médico solicitar, mas não precisa ficar todo dia passando, tomando aquele hormônio, o que traz um conforto na terapia de reposição hormonal. Hoje em dia nós já sabemos os benefícios da terapia de reposição hormonal para homens e mulheres quando bem indicado. Isso já está muito bem estabelecido na medicina, é seguro, traz mais benefício do que riscos. Se você tem dúvidas em relação à reposição hormonal, algum questionamento, vale a pena conversar com o seu médico, procurar um endocrinologista e avaliar se é uma boa recomendação para você. Se você gostou desse vídeo, te trouxe informações relevantes, deixe aí um comentário se tiver alguma dúvida. Assiste também nosso vídeo em relação à terapia de reposição hormonal na menopausa e nosso vídeo sobre andropausa que também vai complementar esse vídeo aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Música 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 Música